Música 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 Fala galera que eu falo com o T-Trader Música Dessa vez aqui estou com o Paladins Vocês podem ver que está diferente Bom, amanhã eu especificarei melhores as as atualizações do Paladins Spec 3.3 Hoje eu estou jogando um pouquinho com o Barrick E amanhã eu mostro muitas coisas Música Novas no jogo Então vamos se divertir um pouco E amanhã teremos informações Sobre o pack de Paladins Onde muita coisa atualizou e muita coisa legal Tem no jogo agora Uma das primeiras coisas É que a gente não nasce mais naquele lugar lá A gente já nasce aqui no próprio cenário Só que aí a gente sai A gente não entra mais em um portal Para... Sair no meio da batalha, não A gente... Sai... De dentro da fortaleza De dentro da fortaleza mesmo Barrick eu acho que ele não mudou A única coisa que mudou realmente Foi a ult que lança fogo agora Antes era tiro Pelo menos pra mim sempre foi tiro 4... 3... 2... 1... E não dá mais... Ainda não dá pra você pegar o cavaloto da hora E não dá pra você ficar mudando de herói Antigamente ficar mudando de herói Era a melhor coisa do jogo 4... Ele vai aparecer outados Eita carai... Ele vai aparecer dos olhos Eita carai... Ah, e ali o F, eu coloquei no Shift, que é muito melhor se usar no Shift. Depois vocês tentem jogar no Shift. Uou louco, uou louco, uou louco. Ah, pegou. Sabe o que que é isso? É que buffaram o que é dele e agora ele pode tacar sem parar. E aí, matei. E aí. Tá uma merda agora. O Grover, ninguém jogava de Graver. Grover. Agora todo mundo tá jogando com ele que ele tá apelão. Puta que pariu. Oi. Oi. Ele lutou pra me matar. Sendo que eu já tava morto. Eu não entendo essas adagas da Sky, ela não usa. Life Hit. Porque isso funciona nas minhas maquininhas. Olha a tampa, 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 tampa. Warro. Tchau. Nossa, o cavalo saiu disparado. Gotta go fast. Ah, e o mapa não muda mais. É o mesmo mapa. É sério, não muda mais. Ou pelo menos no modo que eu tô jogando não acontece mais isso. Provavelmente ainda acontece em outros modos, mas no modo que eu tô, não. E tem um modo que tá fechado. Eu não sei por que esse modo tá fechado. Deve ser a Ranked, que eu preciso de maestria pra campeão. Vai, ataca. Vai, ataca. Pode atacar. A arma do... Todos os personagens que ninguém joga levaram uma... levaram uma bufada. O Grover e o... Ai, como é que chama ele? Ai, aquele cara ali indiano. Ah, tu tá aí, que massa. Acho que eu nem vou precisar o tá. Mano, ganhamos. O time deles é bot. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã com... Uns análises e tal. Falando das atualizações do Paladins. E muita coisa boa. E por aí. E se você viu isso aqui, ó. Barak Def 2 Skin. One e Open Bat. Tata-tata-tata. Steam. Sim, o Paladins agora está na Steam. E ele tá aí na descrição para download na Steam a partir de agora. Não é mais o site original que tá o download. Sim, tá no site original. Mas aí na descrição está na Steam. Porque quem não tem Steam, né? Steam, todo mundo sabe que é confiável. Caso você tenha um receio e tal. Lá na Steam passa todas as informações. É só isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.